E hoje o Jornal A Tribuna do Vale está na cidade de Itaió para conversar então com a pré-candidata a prefeita de Itaió, a dona Nerlise Sandri. Começando com pergunta já, dona Nerlise, a senhora é muito conhecida pelos seus trabalhos profissionais e também voluntários, mas talvez as pessoas não conheçam a Nerlise Política. Nós gostaríamos então que a senhora dissesse quem é a Nerlise Política e em quem ela se inspira. Muito bom dia. Bom dia, Lucas. Uma pergunta onde já está uma parte da resposta, né, na mesma pergunta. Pessoas não conhecem a Nerlise Política, pois a Nerlise, ela sempre esteve envolvida profissionalmente e com a minha experiência na frente de trabalhos como a PAI, como o Clube de Mães, né, mas eu nunca tive o intuito de estar frente a algo político. A minha inspiração política são os meus valores de vida que foram me ensinando. Então, o meu perfil político hoje, que eu posso dizer, é que são meus valores de vida, entre eles dois, que se encaixam bem no cenário do nosso atual Brasil hoje, né, que eu vejo que é a minha honestidade e o meu trabalho. Dona Nerlise, a gente também gostaria que a senhora avaliasse o atual governo municipal aqui de Itaió, estadual, então, né, claro, de Santa Catarina e também o governo federal de Jair Bolsonaro. É difícil julgar, sem a gente estar sentindo na pele o que é administrar. Em matéria de cenário estadual e federal, eu acho que estamos caminhando para algo melhor do que vivemos nos últimos anos. Mas tudo que leva para a mudança sempre leva algum tempo, né, mas eu creio que estamos caminhando positivamente. E falando sobre o município, eu tenho a certeza que o prefeito tem as suas dificuldades em relação ao orçamento, que isso dificulta muito. Mas, no meu ponto de vista, nós podemos fazer diferente em algumas situações, pela nossa experiência que nós temos como administrar. Dona Nerlise, a senhora é afiliada ao PSD e o seu grupo político está fora aqui do comando do Executivo Municipal de Itaió há pelo menos três mandatos. A senhora tem alguma explicação para isso? Tem alguma, algo específico, né, para que o PSD, para que o seu grupo político ficasse de fora, então, pelos últimos três mandatos e acha que essa hora é a hora da renovação? A renovação, eu vejo que renovação sempre faz bem. Temos exemplo agora do nosso Estado e também do nosso Brasil. Quando fica muito tempo em uma mesma base política, a gente começa a ficar ruim tanto para a população, como também para quem está à frente da administração, né. Precisa acontecer a renovação? Sim. E, referente a ficar fora, nesses três mandatos últimos que teve no nosso município, eu creio que foi uma opção da população. Como eu já havia falado, eu não tive nesse meio, na política, nos outros anos, né. Eu não vivi a política diariamente, como agora que a gente está se envolvendo, né. Então, é difícil dizer onde teve erros que não deixaram uma base política diferente administrar. Dona Annelise, em recentes entrevistas, a senhora tem dito que a visão feminina, nesse momento, seria muito interessante para a questão política aqui de Itaió. Por qual motivo ou por quais motivos a senhora acha isso? Eu acho que a mulher, ela tem um jeito diferente de lidar com qualquer circunstância em relação ao homem. E eu não falo em capacidade, é muito pelo contrário. Eu quero dizer que é em relação a trazer de casa o amor de mãe, o amor de mulher, o amor de esposa. E, no meu caso, também, é o amor de ser administradora. Conseguir repassar tudo isso para a população. Já que estamos falando em renovação, vamos falar em uma renovação completa. Tanto da base política, como também a base de estar colocando uma mulher à frente e à administração. Antes da gente finalizar, então, a nossa entrevista, nós gostaríamos de perguntar para a senhora por qual motivo, então, a senhora gostaria de ser prefeita de Itaió a partir do ano que vem. Por ter a oportunidade de fazer algo diferente pela cidade que eu nasci. Na cidade onde a gente está criando os nossos filhos, onde a gente também administra várias empresas. E eu tenho no meu coração que está na hora de fazer algo nesse sentido. Não só como política, e sim também como uma administradora. Está certo, então. Esse foi o nosso bate-papo com a pré-candidata prefeita de Itaió, Neorlis e Sandro. E queremos agradecer também por ela ter disponibilizado um espaço na agenda para receber o Jornal da Tribuna do Vale. Mas a última pergunta, então, o último recado, digamos assim, para que a senhora deixe o seu recado aos eleitores taiuenses para que votem de forma consciente na eleição deste ano. O voto consciente tem a ver com o instrumento de mudança política e social que o povo tem na mão. O povo que pode dizer se ele quer a mudança ou não. Então, que o povo escolha o futuro nos próximos anos. Eu apenas posso dizer para que cada um pesquise que eles vão atrás de históricos, de atualidades e assim conseguir chegar ao melhor nome para a nossa cidade. Está certo, então. Essa foi a entrevista aqui em Itaió com a pré-candidata prefeita Neorlis e Sandro para o Jornal da Tribuna do Vale. Tchau.